Temos um problema. A nova temporada de La Casa de Papel. Precisamos fazer alguma coisa rápido pra acabar com a série. Senão todo mundo vai assistir comendo M&M's. O que a gente faz então, Vermelho? Simples. Na série, ele sempre tem um plano pra fazer o assalto. É só a gente bolar um plano brilhante também. Precisamos achar uma fraqueza. Ha! Nessa temporada, esse é o prédio que eles estão roubando, Amarelo. É esse prédio aqui? Aham! Ei! Parem de fazer a série! A gente vai ser devorado! Ai, meu Deus! Caralho! Os M&M's imploram. Não os devorem assistindo a La Casa de Papel.